E aí pessoal, vou comentar sobre o modo cooperativo, mas dessa vez vai ser o Mutation, que vem com algumas dificuldades toda semana. E uma delas que eu estou mostrando para vocês é o dano causado aos inimigos é dividido igualmente em todas as unidades próximas, incluindo a minha. Então quer dizer que todo o dano que eu fizer vai estar recaindo também para as outras unidades próximas, inclusive também as minhas tropas. A outra dificuldade que tem nesse mapa é que as unidades inimigas serão automaticamente revividas após a morte. Então são essas duas dificuldades no modo Mutation nesse mapa Void Trash. E conforme vocês estão vendo, estou jogando com a Zagara, que eu tenho um pouco mais de facilidade, nos casos assim um pouco mais difíceis. Esse mapa é o seguinte, você tem que destruir os Void Trash. Mas isso aqui nesse caso não existe assim como é que fala, um tempo específico para você destruir. Tem uma base assim lá no canto esquerdo inferior, uma base do Terran, né? E ele tem uma certa quantidade de vida, conforme vocês estão vendo na barra direita superior, que é Surgeon Hammer Fortress. Então existe uma base lá. E esses Void Trash eles vão ficar atacando, eles vão se ativar depois de algum tempo e começam a soltar vários tiros para essa base. O que você vai ter que fazer? É fazer uma certa quantidade de tropas. E destruir esse Void Trash antes que ele destrua completamente a base, ou esse Forte. Esse mapa assim em si ele não é tão difícil, dá para fazer assim numa boa. Mas só que é bom ter pelo menos uma, escolher um personagem que, como é que fala, ele possa desenvolver as tropas com uma certa velocidade. Ah, nesse caso, vocês viram que o meu companheiro ele jogou alguns drones, pois eles estão jogando com... Ah, esqueci o nome. É um personagem que ele extrai um pouco mais de gás, né? Então ajuda bastante, no caso da Zagara. Eu não sei se o nome dele era Hans, alguma coisa assim. E eu estou fazendo assim, como sempre, né? Eu faço todos os piões, pião, né? De início. Depois que fazer todo o pião, você consegue ter uma entrada de recursos bem rápido. Então, depois que atingir o 14, né? De suprimento, só com os pião. Aí que eu começo a fazer a piscina e a outra. As outras unidades. Uma vez feito aquela piscina, eu desenvolvo o Hatchery para o próximo nível. E eu faço as outras estruturas faltantes. Feito isso, depois eu faço os Herbillings para focar na minha expansão, né? Então, com a Zagara assim não tem erro, tá? Como é modo normal, você pode fazer pelo menos até 3 Hatchery, né? Que são meio que centro de comando do Zerg, mas que também fazem tropas. Se você for jogar no modo Hard, eu recomendo você fazer 4 Hatchery. Que, conforme vocês sabem, zero é quantidade de unidades, né? Mas aqui eles também morrem com muita facilidade. Então, é bom você ter pelo menos 4 Hatchery quando você for jogar no modo Hard. Para você ter uma quantidade maior de soldados, né? Aí vocês estão vendo que o Void Thrasher, um deles, ele foi ativo. Se ativou e ficar atacando a base. Então, é bom você destruir antes, ele destrua a base completamente, né? Mas o primeiro assim é tranquilo, só você consegue matar assim de boa, sem muita dificuldade. O segundo também é até tranquilo, mas os últimos 3 é um pouco mais complicado. É bom você ter uma tropa um pouco mais forte. Deixa eu fazer a última estrutura, para comprar unidades anti-aéreas. E ainda não moveu o caramba lá. Bom feito, vocês conseguirem um pouco a base de inimiga. Focar um pouco na minha expansão, né? Mano, quantos desses Thrasher vão enviar? Seja preparado para lidar com eles. Metamorphosis, completo. Pegar um peão e fazer o Estrador de Gas. Metamorphosis, completo. Vocês podem ver que foram, estão quase para serem ativos. Mais dois Void Thrasher, lá na parte superior do mapa. Então é bom você já começar a fazer uma certa quantidade de soldados, para destruir os Void Thrasher. Ficar um pouco na expansão, e se der, eu acho que também vou fazer algumas defesas. Na minha base secundária. É, fazer um desse. Um anti-aéreo. E um que deixa os inimigos lentos. Deixa eu fazer aqui, um anti-aéreo. E um que solta ácido. Cadê? Cadê? Bom, feito. Com isso aqui já dá para segurar... Alguns ataques que vêm do inimigo. Então deixa eu concentrar as tropas na parte do meio. É bem um ataque, mas nada assim tão complicado. Nossa, tá sobrando peão. Então deixa eu fazer mais defesas. Anti-aéreo. Fazer o upgrade final para ter... Alguns novos upgrades de ataque e de defesa. Bom, já foram ativos novamente os outros Void Thrasher. Então é bom você começar a atacar. Senão vai ser complicado depois. Ó, já estão atacando. Então é melhor você já começar a avançar. Só vou esperar sair aquele... O especial da Zagara. Agora deu. Deu D. E vai ganhar um monte de inimigo do espaço. Fazer mais alguns soldados. Nosos alianos estão em combate. Bom, com a justiça da Zagara. E é só atacar. E é só atacar. E é só atacando todos os soldados que estão nascendo para cá, né? Nossos alianos estão encontrando os inimigos no combate. Bom, a gente tá fazendo um upgrade da Zagara. De ataque e defesa. Ai caramba, não morre não, pô. Deixe-me fugir. Vamos pegar uns hidralisks. Um já foi. E outro já foi. Beleza É, realmente assim Dá pra notar que nesse mutation Os monstros As minhas tropas estão morrendo com um pouco mais de facilidade Coisa que não deveria acontecer no modo normal Então, é, posso falar que é um pouco O nível de dificuldade é ser um pouco mais difícil Não tem excesso de minerais As minhas tropas estão sob ataca Eu sou o Saturno Bom, já limpei essa parte E deixa eu concentrar minhas tropas na parte central No meio da base Do meio do mapa As tropas deles ficam um pouco mais turbinadas Eu já tenho disponível o especial da Zagara Para soltar as tropas do espaço Mas deixa eu fazer alguns upgrades Pô, o cara vai sozinho Ah, não Não teve jeito Vou ter que avançar mesmo Nossa, mano Tá processando aí O computador aí Deu um lag aqui violento Acho que com isso Nossa, eu tô com metade das minhas tropas Mas vamos lá, né Não tem outro jeito Ai, esqueci de fazer detectores, né Overlord Ai, caramba, tô sem tropa Nossa, tô tomando ataque, mano Vamos, 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 vamos Não, caramba Cadê os anti-aéreos? Ah, mano Bom, já foi Mais um já foi Só falta esse aqui Tem uma missão opcional aqui embaixo Que tem um robô gigante Mas eu tô sem minhas tropas Não sei se vale a pena eu atacar Ah, vamos lá Ah, o cara fugiu Mas se você concentrar o ataque Ele também pode morrer em uma vez só, tá Mas se você deixar ele fugir Você tem que ir para esse novo ponto em amarelo, né Mas no modo normal Mas no modo normal eu conseguia destruir aquele robô em uma só vez Nosso alunos estão em combate Nosso alunos estão em combate É, não é tão difícil Isso já tá Ih, que lag, mano Tem umas travadas aqui Nossa, mano, que lag Bom, já foi ativo O último Vai do Threshers Fazer alguns upgrades de arma De defesa Nosso alunos estão em combate Nosso alunos estão em combate Nós precisamos de mais Nós precisamos de mais minerais Ah, mano, tá atacando, mas que se dano Não tem especial Da Zagara Aí Tudo bem Vocês já viram isso? Deixem os caras malos Deixem os caras malos Deixem os caras malos Simples Os alunos estão em combate Evolução Nós precisamos de mais minerais Nosso alunos estão em ataque Dois já foram Só falta mais dois Você pode fazer o seguinte Você pode Em vez de deixar Essa parte por último Você pode Deixar Destruir Essa parte Penúltimo Por quê? Tem uma base Lá no fundo No canto Direito Superior E geralmente Assim Já que eu gosto De destruir Toda base inimiga Eu Já destruí Essa parte Um pouco antes Né? Aí já eliminava Toda Todo o mapa Então Você pode Fazer isso Que nem eu fiz E mais uma fase Mutation Concluída E vocês vão ver Assim No final Em que Toda vez que você Ganha no modo Mutation Você ganha Quase 60 mil De experiência Então É ótimo Para você Upar o level Dos seus personagens Masterizados Então Olha o tanto Assim De experiência Que você vai receber Esse aqui é normal Mas é aquele Weekly Mutation Bonus 60 mil Aí Ganhei um Ative Que maravilha Mas eu não consegui O pau level É basicamente Isso Espero que vocês Gostem Do vídeo Deixe seu like E se inscreva No canal Falou Tchau Tchau Tchau